Ai gente, tira uma foto minha! Tira, 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 tira! Ai, obrigada! Vamos tirar mais? Não, mas eu quero mais! Ai gente, me ajuda a fazer uma legenda pra essa foto da roda gigante? Coloca aí, minha vida é uma roda gigante. Um dia eu tô em cima, na outra eu tô embaixo. Mais embaixo do que em cima, né? Ai, não sei, essa aí eu não sei. Que tal eu largo o celular e vai se divertir um pouco? Boa, porque ninguém sai do telefone, tá todo mundo aqui. Boa, boa. Vou colocar essa. Ainda ajuda, galera. Renata, você não vai curtir o evento, não? Eu tô curtindo! Não tá curtindo não. Tá quarenta minutos filmando e isso aí não esboçou uma reação sequer. Mas eu tô filmando que tá bonito e eu tô prestando atenção sim. Ah, tá. Então você deve ter visto a hora que o guitarrista jogou água na cara do baixista. Cara... Que os dois desmaiaram quase. E foi tenso, não foi tenso? Foi. Foi tenso. Então tu viu a Fafá de Belém empurrando o Mick Jagger do polvo? Que ele caiu, pá, de cara no chão? Cara, foi horroroso. Todo mundo ficou assim, ó, sem saber. Ainda você também deve ter visto a hora que o Roberto Medina tirou o berimbau e tocou Guns N' Roses pra galera, né? Ah, essa hora eu chorei. Foi emocionante. Fiquei toda arrepiada. Foi lindo. Renata, ninguém jogou água na cara de ninguém. É, e o Mick Jagger nem veio. A Fafá de Belém veio, mas o Mick Jagger não. Aí, Roberto Medina até toca berimbau, mas ele é tímido. Jamais tocaria na frente do palco pra galera. Tu não presteu atenção em nada que a gente falou. Essa é a verdade. Não presteu atenção em nada que a gente falou. Nada. Nadinha. Vai ficar mais atenta no próximo show agora, tá bom? Tá bom. Vai começar a Fafá, então! Aê, morra! Ah, moleque! Aê! O que foi, Renata? Minha bateria acabou. A gente se ferrou. A gente tá aleatório, Camille? A gente tá olhando pro nada? Oi, Júlio! Oi, oi!